Olá, seja muito bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri, a nossa aula número 7 do nosso curso de História do Brasil. Sou o professor Luciano Vernieri e vamos iniciar hoje a nossa aula número 7 falando sobre a resistência africana. Mas antes, vamos relembrar o que vimos na aula anterior, pois foi possível observar os motivos pelos quais a coroa portuguesa decidiu cultivar cana-de-açúcar. Também como era disposto o complexo do engenho açucareiro, isto é, a casa grande, a capela, a senzala, as plantações, o engenho propriamente dito e a sociedade da época, bem como a figura do chamado feitor moro. Falou-se também sobre a mão de obra escrava africana, que representou a base das atividades econômicas no Brasil colonial. E nesta aula de hoje, a atenção vai se voltar para o tráfico negueiro, bem como das condições em que viviam os escravos africanos e as tentativas de revolta e de resistência. Como foi o caso de Palmares, o quilombo mais importante da história do Brasil, situado no atual estado do Alagoas. Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando a respeito do tráfico negueiro. Questão muito importante. Quem foi o primeiro ou pioneiro a comercializar escravos africanos pelo Oceano Atlântico? Vai ser Portugal. Mas por que Portugal? Lembramos lá na nossa aula número 1, em que eu falava que Portugal havia conquistado a costa africana, pois a navegação portuguesa ia contornando a África até chegar à Índia. E, nestas navegações portuguesas, contornando o continente africano, Portugal foi criando uma série de feitorias e fazendo alianças com os líderes dessas regiões, no qual ficou mais fácil para que Portugal comercializasse, por exemplo, o escravo africano. Portanto, o primeiro país a comercializar escravos africanos no Oceano Atlântico foi Portugal. Seguido de outros países, como Holanda, Espanha, enfim. E qual era o interesse do tráfico negreiro? O tráfico negreiro unia interesses em vários países. Na África, porque os líderes, muitos líderes africanos, prendiam alguns negros e comercializavam esses negros com outros países. Para a América foi importante, porque foi uma mão de obra utilizada na produção açucareira e depois também nós vamos ver na mineração. E a Europa também, porque Portugal vai verificar que essa atividade educativa do tráfico negreiro vai superar até mesmo, como veremos, a própria produção açucareira em um certo período. E qual era a moeda de troca usada para o comércio do tráfico negreiro? Era usado o tabaco, o aguardente, a cachaça, tecidos grosseiros e armas, por exemplo. Então, o comerciante, o traficante de escravos, ele pegava esses produtos até mesmo na colônia, comercializava aqui na colônia, ele levava esses produtos para a África e lá ele trocava pelo negro e revendia aqui na colônia, por exemplo, no Brasil, o escravo para os engenhos açucareiros. E quais foram as primeiras capitanias que receberam escravos negros? Vai ser Bahia e Pernambuco. Por quê? Por causa da produção açucareira. Então, quais foram as capitanias que receberam primeiramente os escravos africanos? Foram Bahia e Pernambuco. E qual é o período em que se teve a maior vinda de escravos para o Brasil? Vai ser no século XIX. Então, lá no ano 1800 a 1855. Por quê? Porque foi durante o período da lavoura de café. Esse vai ser o maior período, o período que mais vieram escravos africanos aqui para o Brasil. E como vimos, durante o século XVII, o tráfico negreiro foi mais lucrativo para a metrópole do que o negócio do açúcar. Então, Portugal incentivou o tráfico negreiro. E não só incentivou, porque ele conseguiu resolver dois problemas. O problema dos jesuítas que queriam pegar os índios e catequizá-los nas missões, evitando que os senhores de engenho pegassem o escravo índio para trabalhar na lavoura. Então, solucionou-se o problema. Então, a coroa vai desestimular a escravidão vermelha e vai estimular a escravidão africana. Por quê? Porque ela recebia também taxas do tráfico negreiro. Quanto ao escravo índio, não. O comércio da escravidão vermelha, da escravidão indígena, ficava dentro da Polônia. Nós temos aqui a administração dessa tabela, elaborando mais ou menos a quantidade de escravos, de negros vindos para o Brasil durante quase três séculos. Nós temos ali, no início da colonização portuguesa, nós temos ali em média 50 mil escravos. depois, já no século XVII, nós vamos ter um pouco mais, meio milhão. Já no século XVIII, nós já vamos ter 1.680.000. Então, três vezes ali a quantidade do século anterior. E, por fim, em 1801 a 1855, nós vamos ter a maior quantidade de escravos para o Brasil, totalizando aí aproximadamente 4 milhões de africanos que foram desterrados, foram trazidos da África para trabalhar aqui no Brasil, na lavoura canavieira, na mineração e, logo no início, da cafeicultura. Escavidão no Brasil. Então, nós vamos ter que os escravos ficavam presos aonde? Na África, no chamado barracão. Então, lá na África, havia um local, uma feitoria, que os líderes lá, africanos, prendiam os negros nesses locais chamados barracões. Esperando quem? O comerciante e o traficante escravo chegavam com o seu navio. O navio de transporte do escravo africano era chamado navio negreiro. Mas ele, com o tempo, ficou apelidado de navio tumbeiro. Por quê? Porque muitos escravos morriam nessa travessia, da África até o Brasil. Então, aqueles, devido às péssimas condições de higiene, os escravos eram amontoados nos forões dos navios, acorrentados, muitas vezes. Por quê? Para que evitassem qualquer tipo de, sei lá, uma rebelião, por exemplo. Então, e muitos deles vinham e acabavam morrendo, por quê? Falta de alimentação adequada, escorbuto, que era a falta de alimentação da vitamina C, porque uma viagem da África para o Brasil levava em média dois meses. Imagina dois meses se alimentando mal, com água imprópria. Já era imprópria para quem navegava, para os tripulantes, imagina, para os escravos. Vamos falar agora da classificação dos escravos aqui no Brasil. Alguns aspectos importantes de cada tipo, vamos dizer assim, entre aspas, de escravo que havia aqui no Brasil. Os escravos sobreviventes da viagem, então, uma grande maioria dos escravos morriam nessa travessia, eles eram já vendidos no próprio porto, num leilão. Chegava ali, o navio, estava já esperando aqueles senhores de engenho que queriam comprar escravos para o negócio do açúcar. Se dava ali um leilão, eu pago tanto, eu pago mais isso e aquilo, o leilão normal ali. E se pegava o escravo, já levava diretamente para a fazenda, para o trabalho. Mas o escravo africano, ele trabalhava somente na lavoura canaveira? Não. Nós temos aí os negros do eito. Esse, sim, trabalhava onde? Na lavoura. Tanto no café, no café também, no açúcar, no café, depois vamos ter na mineração. E nós vamos ter também os escravos de ganho. Esses aí trabalhavam nas cidades para certas pessoas, como ali fazendo alguns tipos de outros trabalhos. Vamos ter também os escravos domésticos. Esses vão ser aqueles que irão trabalhar com as famílias, como criados e criadas. Normalmente, eram aqueles escravos que o senhor de engenho ou o escravocrata, ele observava e via uma aparência boa. Vamos dizer assim. Ele olhava, achava uma aparência boa, eram mais educados, tinham todos os dentes, por exemplo. E eles eram, então, levados para trabalhar nas famílias domésticas. Como escravos domésticos. Mas também existe uma outra classificação, que é o escravo boçal e o escravo ladino. Qual era o escravo boçal? Ele era mais barato. Por quê? Porque ele recém havia chegado da África. E ele desconhecia a vida na colônia. Ou seja, precisava ser ensinado a ele. Por isso que ele era mais barato. Era o escravo boçal. Já o escravo ladino era mais caro. E ele já entendia. Por quê? Porque ele já entendia a língua portuguesa. Ele já havia aprendido a rotina de trabalho da colônia. Mas como assim? Por exemplo, eu tenho algum escravo. O senhor de engenho tinha um escravo. Esse escravo, ele queria ser desfazer. Esse escravo, ele queria vendê-lo. Esse era o escravo ladino. Já o escravo boçal era o que chegava no navio negreiro. Certo? E os grupos africanos que vinham para o Brasil? Nós vamos ser principalmente dois. Primeiro deles, vamos falar dos bantos. Eles são originários da onde? Da África Central. Da Angola e do Congo. E os bantos, eles foram levados principalmente para o Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Eles eram considerados mais baratos. Por quê? Porque eram mais adaptados ao trabalho e mais pacíficos também. Eles eram mais baratos. Não eram tão caros. Por quê? Porque eles eram tidos como menos inteligentes. Eles não eram tão inteligentes quanto os outros. Seguido as definições da época, dos senhores que compravam os escravos, era essa a questão. Ou seja, os bantos, a gente compra ele é mais barato. Por quê? Porque ele não é tão inteligente. A gente manda ele faz. É tipo um animal. Vamos dizer assim. A gente manda ele faz e pronto. Certo? Já o sudanês. O sudanês, ele vai ser originário da África Ocidental, da Al-Mé, Nigéria, Guiné, foram levados principalmente para onde? Para a Bahia. Eles eram mais caros, mais fortes e mais inteligentes. Isso. Quem está falando? Eram as pessoas da época que falavam isso. Certo? Só que tinha um problema. O sudanês, ele vai liderar muitas revoltas ali, principalmente nos séculos XVIII e XIX. Ele vai liderar muitas revoltas por conta desta, entre aspas, maior inteligência. Aqui nós temos na imagem. Então, ali, os sudaneses, né? Indo mais para a Bahia. E já os bantos, indo em direção a Pernambuco e ao Rio de Janeiro. Vamos falar agora da resistência africana. Os escravos africanos buscavam reagir à escravidão. Certo? Como? Eles quebravam ferramentas, jogavam objetos na moenda, por exemplo, dentes, ossos. Eram jogados na moenda para danificar o equipamento. Já as mulheres provocavam aborto para não ter um filho escravo. Muitos negros chegavam a se suicidar. E outros até mesmo queimavam plantações. Mas um aspecto muito importante é que muitos negros, que fugiam das fazendas, se reuniam nos chamados quilombos. E daqui a um pouco nós vamos adentrar sobre esse assunto. E como que era esta reação, dessa resistência africana? Era, muitas vezes, por negociação. Então, o negro chegava diante lá do senhor de engenho e falava, olha, nós queremos isso e aquilo, aquilo e outro. E a gente trabalha para o senhor. Se o senhor não acatar, a gente vai se revoltar. Nós vamos queimar as plantações. Vamos continuar quebrando os equipamentos. Então, havia essa negociação. Ou, muitas vezes, pela própria luta. Os escravos se revoltavam contra o senhor de engenho e acabavam até mesmo matando o senhor de engenho. Ou até mesmo a sua família. Ou os jagunços. Enfim, aqueles que trabalhavam ali com o senhor de engenho. Vamos falar a respeito da resistência mocambeira. Pessoal, mocambo ou quilombo é a mesma coisa. Simplesmente a questão de nomenclatura. Certo? Então, quilombo. Uma palavra africana que significa população. E também era chamado de mocambo. Então, se eu ouvi falar em quilombo ou mocambo, é a mesma coisa. Assim como falar que os membros de um quilombo eram quilombola, mocambeiro ou calhambola. Certo? Qualquer um desses nomes está se referindo ao mesmo assunto. Mocambo ou quilombo. Resistência quilombola. Então, foi frequente a formação de quilombos no Brasil. Foi frequente. Então, não houve somente um quilombo. Foram vários quilombos. Ainda hoje, há estudos sobre os quilombos. Aí, vamos ver, em São Paulo, Rio de Janeiro, de Pernambuco. Enfim. A partir do século XVII até o fim da escravidão. Então, a partir do século XVII começam a surgir quilombos no Brasil. E eles vão até o fim da escravidão. Certo? Lá no século XIX. Nos quilombos, a vida era como? Era comunitária. Ou seja, os membros do quilombo, eles trabalhavam comunitariamente. Ou seja, um produzia uma coisa, trocava com outro, produzia outra. E, além dos escravos fugitivos, viviam nos quilombos. Índios, soldados, aventureiros, perseguidos à justiça e alguns comerciantes. Interessante o seguinte. Pode ser que venha na prova. Nos quilombos, havia somente escravos fugitivos. Não. Por quê? Porque havia índios, havia soldados, havia aventureiros, perseguidos da justiça e outros comerciantes. Então, não havia somente negros, somente escravos africanos. Havia outros tipos, outras pessoas que viviam aí nesta região. E como é que era a vida no quilombo? Então, havia a prática da agricultura, da pesca, da mineração, coleta de frutos e do comércio. Os integrantes dos quilombos, eles faziam alianças com quem? Escravos gigantes, que residiam nas cidades. Alguns escravos livres, quando o autorizador ocorria. Homens livres. E, principalmente, comerciantes para se sustentar. O quilombo era a oportunidade de liberdade para o escravo. Ou seja, era um foco de resistência. Era o senhor de engenho, ele não queria o quilombo. Porque o quilombo era aquela opção. O escravo viu o seguinte. Olha, se eu fugir da fazenda, eu vou ter o quilombo. Certo? Para me sustentar. Então, era, para o senhor de engenho, uma dor de cabeça tremenda. Vamos falar agora, então, do quilombo dos palmares. Que é o quilombo mais importante da história do Brasil. O quilombo dos palmares, ele vai existir de 1629 a 1694. Onde é que está situado, hoje, atualmente, o quilombo dos palmares? A Lagoas. E, na época, estava onde? Na Capitania de Pernambuco. Então, muito cuidado com isso. Onde é que está localizado, atualmente, o quilombo dos palmares? No atual estado do Alagoas. Ou de Alagoas, né? Enfim. E a localização, na época, Capitania de Pernambuco. Certo? Então, não vamos confundir isso. Este quilombo, ele vai ocupar aproximadamente 27 mil quilômetros quadrados de área. Ele foi chamado de Palmares, pois ocupava uma extensa região de Palmeiras. Para os senhores de engenho, como eu já havia falado, Palmares era uma ameaça. Por quê? Por conta dessa visão do escravo. Ou seja, se eu fugir, eu vou para onde? Vou para o quilombo e lá eu consigo, então, sobreviver. Foram várias expedições militares para tentar destruir. O quilombo vai resistir por 65 anos. Como eu falei, de 1629 a 1694. Segundo o governador de Pernambuco, Palmares possuía cerca de 20 mil habitantes. Para a época, era uma população muito grande. Mas, provavelmente, esse número de habitantes foi menor. Mas foi aumentado para justificar o fracasso das expedições que tentavam destruir o quilombo. E quais eram as atividades desenvolvidas em Palmares? Nós vamos ter a criação de gado. Na agricultura, nós vamos ter ali a plantação de milho, feijão, carne de açúcar, mandioca. E a prática de comércio com os povos vizinhos. Ou seja, era uma forma do Palmares se sustentar. Ou seja, produzia milho. Se eu produzir milho, eu vou lá e vendo, numa cidade vizinha, numa vila vizinha, o milho que eu produzi aqui em Palmares. E, assim, o quilombo ia se mantendo. E o líder de Palmares? Um líder importante do quilombo dos Palmares foi o Ganga Zumba, que significa grande senhor. Ele vai liderar o quilombo entre 1656 a 1678. Só que é o seguinte, o Zumba, ele foi pressionado pelo governador de Pernambuco e firmou o acordo em que estabelecia. Veja bem, olha o que Zumba firmou o acordo com o governador de Pernambuco. Ele vai acordar a liberdade para os negros nascidos em Palmares. Então, essa foi assim, olha, tudo bem, vamos negociar. Quem nasceu em Palmares, quem já está em Palmares, é livre. Só que, assim, os que se enxergarem, o governo diz, olha, tudo bem, mas quem chegou aí por último, ele já volta para as fazendas. Então, isso foi o acordo. Ou seja, liberdade para os negros nascidos em Palmares e, para os recém-chegados, deveriam retornar para os seus donos. Ou seja, para as fazendas, ou para, no caso dos escravos de ganho, para os seus donos nas cidades. Certo? Só que é o seguinte, o Ganga Zumba, ele foi um sobrinho. O sobrinho dele é chamado Zumbi. Que ele vai se revoltar contra esses acordos feitos entre seu tio e o governador. Então, o Zumbi vai liderar um grupo que foi contra o acordo. O Ganga Zumba foi morto por esses revoltosos do próprio quilombo. E o Zumbi assumiu, então, o comando. Foi um golpe do Zumbi, né, assumiu o governo aí em Palmares, né, assumiu a liderança em Palmares e acabou, então, não sei se foi ele, mas foi as pessoas aliadas a eles que matou o seu próprio tio. O Zumbi liderou várias lutas contra os ataques a Palmares. Ou seja, ele foi totalmente contra esse acordo entre o governador de Pernambuco e o seu tio. Só que é o seguinte, em 1687, Os senhores de engenho contrataram o bandeirante Domingos Jorge Velho para destruir Palmares. Mas, professor, quem é bandeirante? Calma. Bandeirante é assunto das nossas próximas aulas aí. Certo? Mas, antecipando, bandeirante. Eram pessoas livres, tá? Que viviam atrás de escravos, na busca pelo ouro, tá? Através de meios próprios. Mas, será um assunto aí para as nossas próximas aulas. Só que é o seguinte, né, embora Zumbi tenha conseguido resistir, né, juntamente ali com as pessoas que viviam no quilombo, em 1792, Domingos Jorge Velho, ele vai tentar atacar o quilombo para tentar matar Zumbi, porém, não vai conseguir derrotá-lo. Só que é o seguinte, Domingos Jorge Velho vai comandar mais um ataque ao quilombo. Só que, dessa vez, ele vai contar com o apoio do governo, que enviou cerca de 6 mil homens. Aí, com esse grande efetivo, tá? Os quilombolas não vão conseguir resistir e vão acabar morrendo. E o quilombo sendo destruído em 1694. O dia da consciência negra. Zumbi dos Palmares, ele vai conseguir fugir aos ataques de Domingos Jorge Velho. Então, ele não vai morrer ali nessa pista embaixo, ele vai fugir. Só que ele foi preso e morto, enforcado dois anos depois, em 20 de novembro de 1695. O dia de sua morte é lembrado como o dia da consciência negra. Então, por que, tá? O que é? Por que foi considerado o dia da consciência negra? A morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695. Concluído a nossa aula de hoje, vamos falar da nossa síntese. Nesta aula, foi possível observar o pioneirismo, lembra dessa palavrinha, pioneiro, primeiro, pioneirismo lusitano no tráfico negreiro pelo Oceano Atlântico. Também foi perpassado os principais aspectos e classificações dos escravos que chegavam, ou os que já estavam habitados ao Brasil, nós vimos lá o escravo moçal, o escravo ladino, bem como as suas tentativas de resistência e escravidão. Falou-se do principal quilombo da história brasileira, Palmares, no atual estado do Alagoas, cuja morte de seu líder, Zumbi, em 20 de novembro de 1695, é considerado, no Brasil, o dia da consciência negra. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje sobre a resistência africana, bem como também falamos aí da resistência e, principalmente, aí do quilombo dos Palmares. Certo? Gostaria de agradecer por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de baixar esta aula, tá? Todos esses slides que foram passados estão aqui no link da descrição, vai direcionar lá para o site guimarãesviarnieri.com. Lá você vai poder baixar estas aulas e também tem exercícios. Existem dez exercícios que poderão ser realizados aí como uma verificação da aprendizagem. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. E não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá? De deixar aqui as suas dúvidas ou comentários aqui no vídeo, que eu vou fazer questão de gravar um vídeo ou fazer algum outro comentário ali. Caso tenha alguma dúvida, também pode só enviar lá no site. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.